Oi, vô! Oi, vô! Tudo bem, gente? Oi, vô! Semana passada o peixe, eu tava pescando dois peixes e eu consegui pescar. Mas só que eles dois caem no rim, eu caio. Ai, menina, eu tô querendo ser... Venha aqui pra você me ensinar um pouquinho mais pra pescar. Mas eu tô pescando melhor que você. Porque eu pesquei dois peixão de lá. Mas eu tô pescando... Oi, vô! Oi, vô! Aqui, eu tô com saudade dos seis dois. Eu tô... Vovô, eu tô com saudade hoje daquelas caminhadas, daquelas brinquedas de compra. Eu tô com saudade da vô, daquelas surpresinhas aí. Tô com muita saudade dos seis dois, né, vô? Um pode ir na casa do outro, né? Te amo! Beijo, tchau!